O Vasco que inclusive ontem reestreou bonito, em São Januário goleou o Coritiba e está perto inclusive de sair da zona de rebaixamento, né? Finalmente, né? Ufa! Amém! Tá na hora, o Vasco que vinha jogando bem, vinha melhorando o seu desempenho, agora tá conseguindo aliar isso aos resultados. O Vasco vem muito bem, uma sequência muito boa, esse 5x1 foi mais uma cereja no bolo pra mais de 20 mil pessoas lá em São Januário que puderam comemorar e comemorar muito. Agora o Vasco tem um grande desafio pela frente, na próxima segunda-feira enfrenta o América Mineiro, um jogo atrasado da 15ª rodada e a ótima notícia é a seguinte, se o Vasco vencer o América Mineiro, estará fora da zona do rebaixamento. Meu Deus, então claro, os vascaínos ficam aí na torcida por uma vitória, né Flávio? Vamos acompanhar.